Tá bom, pode, 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 pode Você afetou ele? Eu vou guardar o B e o flash Vou guardar o flash aqui Se eu for rushar o B eu vou flash Droga porta Droga porta do cego Droga porta um Flash me 4 mais Rambi Vamos pegar Espera a posição um pouco Lançando 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 O cara quebrou a porta e pangou terra Eu queria atirar cego e o cara apareceu Acontece meu chapa Pô, eu vou comprar um P9 e puxar fora Vai que eu vou dar cor pra você Estamos puxando fora, galera Vamos primeiro Você dá o cover? Eu vou direto e reto na caixa e vou abrir pra esquerda BR está puxando fora, eu vou o cover Para ele Vamos, 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 chomp chomp Vamos Deus abençoe você agora Você me fala em mim Não, vamos, 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 vamos No, não passou Um outro fora Voltou, 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 voltou Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou pai, fora está de boa Cuidado B Acabei com você? Tô, B é minha Proof 1 B1 1 B1 Cuidado Ah não Eu vou tudo aqui O TAB Um Outro Certo 1 B Tira cara, tira Aham Eu tô falhando Vamos stack A Não, não é Um sozinho R B agora Eles podem ir lá Vem lá, vem lá Vem lá 2 vão lá, 2 vão lá 1 TAB Vem lá Eles ainda não estão? Heaven está morto, talvez vem A 1 mais Under Heaven Eu não vejo mim Under Heaven Ele está morto É bom Beleza, beleza, querida, é bom Boa boa Nice 2 brown Tadiii Eu acho que é legal se Dá mole pra mim Eu subo dutos 4 A Pode ser então Vou jogar fora então Olha lá Tem que ajudar fora Tem que ajudar fora Tá rogado Passar o 3 de golpão, tá? Tá Vou jogar a primeira fora Eu tenho mini Só no walk Passar o secret Só no walk Passar o secret Eu não tenho nada Outro 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 Vou dar um clear no secret Fora um atrás Fora um atrás Fora Fora Despera 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 Morley morreu Talvez ele vai ser Tem que ajudar Despera 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 Cara tá todo mundo fora e que eu mandando cdsr mano Pra se te fudir Tá bem e que não acredito em você mano Ainda bem que você não escuta, mano. Se os caras do time não escutassem tanto, mano, a gente ganhava essas porra. Muito bom, mano. Se os caras me ouvissem só, sei lá, metade menos, mano. O que você fez agora, foi mó bom. Fala, hein. Eu tava falando que o Nershide tem muita coisa. Tem mesmo. Eu queria jogar, mano. Agora dava tempo de jogar ainda. Eu vou jogar. Oh, BB. Out side, open. Watch out side, I'm not on the other side, careful. I'm not on the other side. I'm not on the other side. I'm not on the other side. Throwing smoke. I'm going back on the other side. I'm not on the other side. All right, all right. E aí, gayson? Vamos aprontar aqui, mano. Você bate na... Você banga pra mim? Você tem a perfeitola, mano? Você quer bang? Você sabe fazer aquela de cima de mim à esquerda? Faço. Duas? Duas, tá. Então vai. Você sabe mó lá fora também ou não? Eu improviso aqui, eu improviso então. Só o bang da coisa FG. O que eu tô fazendo? Tá com duas flash, né? Tô. Tá. Em cima na esquerda você quer, né? Eu não vou olhar pra... Eu vou ficar olhando reto, hein? Você vai olhar pra... Vou, vou, vou. Vou, vou. Vou pedir as gang. Tá, ainda não? Vamos agar duas. Uma. Duas. Basterra lá atrás, um de um BBTR. Basterra morreu. Out side clear. Mais um fora da Basterra ainda. Sobe fora, mano. Caralho, que batida fora, hein, mano. Pera aí, Dom. Tem que ter coragem, mano. Eu tô no gratatá, tá? Tem um fora. Eu tô no gratatá. Eu tô no gratatá. Porra que eu não tenho coragem? Não, tu não sabe, mano. É o maior batedor fora que eu já conheci, mano. Até viu quantas vezes eu morri naquela caixa ali do fora, mano? Não, daqui a pouco. Quando eu bogo aquelas duas ali, assim... O dia é que chega lá, mano. Mas eu morri muito as vezes aí, mano. Tá de boas, né? É, mas pode ter alguém fora ainda. Beleza, guerreiro. Vamos. Os caras estavam muito atrás, né? Eles estavam muito atrás, né? Tem gente por todos os meus periféricos. Eu uso o teclado Pantera. O mouse pede Pantera também. Pede set Pantera. E o mouse eu uso... Esse aqui é o da Zoe. É o EC1CW. É o mesmo mouse que eu usava no Major. Eu vou jogar a terra pra ajudar os caras. Tô aqui na versão Wadless. Mouse eu tô meio noiado. Só uso o mouse que eu ganho o Major. Não, começa com o K. Fica achando que é o mouse. Igual a chiqueira. Beleza. Smoke. Liga a chiqueira. Manda uma granada! Moley! Pode passar! Vai partir a África, tá? Vou jogar e matar a África. Montanha! Não, não, não! Montanha! Montanha embaixo! Estou voltando! Estou voltando! Estou voltando! Um ramp, dois altos, um missing. Vou ter que marcar laranja da B. Sim, sim, sim! Um cara desceu. Eu acho que vou pegar a sequência Vamos clicar B Vamos clicar B E em você Eu estou clicar B Devemos clicar do single? O que? Mano, a gente está clicar por baixo Vamos clicar Eu vou na direita Estou assistindo a esquerda, estou indo com você A mesma parte Um rampa? E? Ele veio aqui Eu tenho uma porta Um lado Um lado A direita da porta Nice Nice Mano, os caras me viram embaixo e saíram correndo Pá Mano, eu estou achando que os caras Não vão Fazer nada rápido fora Eu acho que seria bom Se eu jogar perto da B Eu rodo para o dude Eles rompem a porta Eles rompam a porta Estão dois ou três lobby Estão dois Estão um a E E E a E E o Pouca a E o Pouca o Pouca ah... se for o Pouca ele está ainda fora não a agora Tem dois ciclos de fora Embaixo Tô na rampa esperando Tô fazendo barulho Os terroristas ganham Continua ali embaixo My bad that I died on those Tá mal, piglinas, Fanny Fanny, 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 Fanny Fanny, Fanny Vou fazer rush-rush Tá, tá Eu travo fora Como você vai, gelo? Ou eu vou Vem comigo, tentei o radio na plataforma direita Não caia molly Major do lado do lado do lado do lado do lado do lado Como é que tá fora aí? Focou Uma porta Acho que não passou Eu desmoquei secret, tá? Não vai passar Desmoquei Liga na terra Eu vou ligar fora, fora Fora Passei para a azul Ele está aberto Ele está aberto Nós temos que ir fora Nada fora, fora Ele estava sentado Talvez ele voltou Uma porta? Eu sou eletrônico Eu sou eletrônico, tá? Que partida do LP? Um segredo do LP, um lobby Um desaparecido Ele está voltando Cuidado da porta Onde é minha? Um, dois atrás, fora Um mini Mini, mini, bombaí Eu coloquei o LP, vem Ele está aberto Ah, ele está aberto Caralho, eu deixei esse cara com um Ah, na smoke Boa coisa Eu vou assistir A rush e B rush Eu vou jogar Under Heaven Pega uma info lá fora, logo aí Vou pegar, vou pegar Eu vou... Dar uma avançada na vermelha E ficar montando Tá bom Os caras estão... São pra baixo Dos caras estão... Um para baixo Descarte quero um rush Descarte, não desce Puts fora Olha um MOLEB Passou Cerra muito perto Quanto à mim, quanto à mim Mille, quanto a mim Ir uma 3A 1A 1A 3A 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 4A 4A 5A 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 6A 5A 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 6A 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 7A 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 8A 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 9A 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 10B 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 Sim Nossa, é a visão que podia ter circuito em cima Bem na hora, eu não recap Eu ia chegar panguando Salvei você então Por favor Os caras vão ir fora de novo Eles estão meio quebrados Quebra a primeira smoke pra mim que ri Ele vai jogar e você quebra, deixa eu estar aqui pra você atrás Quebra, quebra você ai Uma outra porta Indoor, indoor Indoor, indoor Right side door Nice Vi sim, vi sim Door, door Tô meio de... Tô meio de... Tentando 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 Vamos jogar Tem um p9 aqui, eu vou deixar essa B Vamos crutchar o lobby, pessoal Crutchar o lobby Vamos Tentando 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 Eu vou jogar para a reação Um hum C em seguida Tentando Inocuário Five Four Eu vou dar um vento mais tarde Eu tenho um mini, eles podem dar um vento Boa, boa, boa Ele tomou a bomba No exterior Que telhado mano Eu vim para o main Cuidado, main Tem dois reds, dois reds Tem dois reds Um está seguido Ele morreu Vermelho Quase o vermelho Um 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 Meus amigos, voltei! Fui humilhado, guerreiro! Valeu, valeu, valeu! Eu soltei 34 sem querer, mano! Ai eu tive que correr! Valeu, valeu, valeu! Ai, fui humilhado! Tem um acordo, mano! Ai, fui humilhado! A-Rush, A-Rush! Eu vou dar um smoke e... ... um break... ... um break e smoke main, ou eu vou flash na esquerda, galera? Tá, tá. Ok, senhor! Vamos, vamos! Nossa! Dei a bomba também, ganhei uma carrada, por isso! Tá, tá. Tô com uma barrada, por isso! Flaixando! Tô com uma barrada, vai fora! Tô com uma barrada! Tô com uma barrada! Não se pegue, não se pegue! Tô com uma barrada, tenho uma barrada! Pode estar no meio da smoke! Planta, planta, planta isso! 2x Vou dar um click fake Tem que dar reload aqui, dá cover? Vai 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 Filho da casa, aqui Filho da casa Filho da casa Filho da casa Acabou, pode dar reload pra você Ok Pode dar Quer plantar? Vou dar um click Filho da planta, planta essa porra mano Agora GD20, baixo pra cima agora Vem Não tem mais bala Que treta do caralho, meu irmão Que treta da porra, meu irmão Que treta da porra, meu irmão Que treta da porra, meu irmão Você tá maluco, mano Nossa, eu peguei o Kosta, velho Que louco, que louco Beleza, beleza, beleza Uh, dê-me Uh, dê-me, dê-me um smoke aqui Vamos... 3 ramps 2 secret Eu vou smoke por aqui, por aqui Eu vou dropar Eu vou dropar É, eu posso ir rampando um pouco É uma só ou outra? Não, eu vou fazer uma tabela Onde os outros outros? Eu vou fazer a segunda, pera aí O que ele não pode dizer? Está com smoke por aqui, vamos, podemos ir a 3 radios Depois do smoke, podemos ir Depois do smoke, podemos ir 1 ramp Você pode flash ramp, depois do smoke Espera, espera, espera Flesh In ramp, in ramp, vai em... Under ramp, perto de você, no real, perto de você 1, under heaven Flash in ramp, 1 Def bomb Está com AK Caramba, o cara deu bala, bem na hora Eu sei o que Eu vou fora, ok? Espera para mim Ok Tudo bem Não fica na rampa, os dois com as armas É, né? Se você cria com o pão, talvez eles não ouvem você Eu vou pela... Pelo miolo Ok, ele precisa de 20 segundos, eu diria, para te ajudar Uhum Acabou ele agora Talvez você possa pegar a bomba e eles vão ficar Preciso Rádio morto Nós temos bomba, nós temos bomba Vamos aqui, tranquilo Vem em frente, vem em frente, com o double Vem em frente, vem em frente É B Ele ajudou a plantar a bomba agora Vem em frente, vou lá Pode dar catch agora. Heaven? Outro Heaven. Você plantou pra onde? Normal, aí pra você. Caralho o que é isso? Caralho o que é isso? Caralho o que é isso? Você é Glutified! Boa round. Carma? Carado. Vou dar essa garota mesmo. Vamos lá para o lado do lado. Um lobby. Ok, eu peguei no lobby. Vai, vai, vai! Eu vou flash 1 em frente da garagem, você pode pegar. Clash em. A garagem lá em frente. Alas! Revox. Descubra, descubra, descubra. Um, dois, três, vai! Boa! Envoke main agora? Ah, não, envoke. Vai para o secretário. Precisa o tempo. . . . . . . . . . Vem com a bomba agora, vamos a A, juntos Cuidado que o lado pode estar flancando você Você que se importa, Gui, na mira? Ele está indo para a terra já já Minni, Minni, Minni Mali, Minni Acho que ele veio azul, mano Ele já está A, talvez o Hutt ou o Cid Vence Espera para o Gui, Gui, você vai clear Espera para ele Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Ele vai clear Vem dentro Tem a razão aí, tomou dois tiros Onde ele plantou? Normal para você, não me plantou Não O cara é clutch, pai Tem que respeitar Já assistiu muito com a Outer Strike Olha o Cacerato É bracinho, pai O cara é clutch, mano O cara é clutch, mano Pode entender que o cara estava fazendo fora guerril Os caras quer que você jogue, mano Lindo, mano Lindo, mano Oh, legal Dê-me um outro jogo aqui Aí o cara é o Trapinho Sim Tô jogando no Huttori, sem drama Eu vou jogar no Huttori, sem drama Eu vou jogar no Huttori 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 Ai, paredão, muito zoado do One door, close, go door, go door Outro Tem dois A muito zoado Tá falando Do A-Low HP, guys Do B-Low HP Dos Bakers Um choques Do A-Low HP Tô acho que é boa frizzar, hein, mano FALC B avançou 1 pux B Come back 1 pux door 1 pux door e 1 B Estou esperando o cara do B para voltar 7 Ele voltou porta Morreu da porta Eu posso ter uma kill de B Se ele não puxar 2 Sight Sight da A B 3B Atrás do bomba mesmo Aaaaah Essa aberturazinha mano Valeu, valeu, valeu Ah, eu deixei o cara com 10 mano Se fosse um pouquinho melhor Aaaaah Era meu É, vai ter que forçar mano É, vai ter que forçar É, vai ter que forçar Olha o scout fora Oh, vamo fazer o basicão mano Vai você fora Eu e você fora e 3B É, eu acho que vocês devem pegar rampa Depois da smoke Apenas ir rampa juntos E pegar alguns kills Eu vou mostrar fora Eles vão me matar e você vai rampa Talvez depois da smoke Não, não Laguei a terra já Tá Laguei a terra 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 Ah, o clasp Ele I'm throwing a flaskbank Laguei a terra Eu tenho rampa depois da smoke Saga Fica a tua vil mesmo, amém Gai ele Laguei a terra Um secreto Pulga divino secreto Não é? Um garagem, um secreto E um desinco Eu sabia que o cara estava me deixando fora Vamos lá, vou escutar Vou dar o mesmo tiro lá Vai, vai, vai Talvez vá silo, pessoal Eu vou kill até lá e vocês podem ir ao inferno Vem junto, silo, vamos fazer um mezzo até lá Credito! Credito! Vamos lá, vamos lá! Eles não sabem que estamos indo, então vamos lá! Vamos lá! Ok, ele mantém o vento ou vamos lá para plantar? Vamos encontrar uma bomba em breve. Prontos para abrir a porta? Um, dois... Abre a porta agora, podemos ir? Abre agora? Plant? Estou plantado! Um, dois de mim! Do lado direito! Do lado direito, Fred! Um, dois de mim! Um, dois de mim! Um, dois de mim! Vamos, Noruco! Ah, que grato! O cara plantou errado! Vamos lá, dois de mim! Um, dois de mim! Aluco! Aluco! Não! Outro é o que você fez de alp a última vez, né? Você nem tá muito de alp! Ah! Vou fazer uma I.M. Pra não desmatar os caras aí! Ah! É um, um, um... Outro? Na esquerda, da defesa? Sim, ok. Atei parta. Atei parta. Plash em duas vezes, vai, vai. Plash em um mais. 10 HP, 10 HP, indo fora. Boa, 2v1. Ele geralmente é o rem-player. Atei, atei, atei. Atei, 1v1. . . . . . Não dá pra pegar todos os players que terminou aqui, ai eu dei mel no cara, eu não manteio hein. Ah, podemos ir a half by, a rush? Apenas o mesmo com os pistols, pegar uma grenada e smoke para o mini Eu vou flash duas vezes no lado esquerdo, ok? E guardar o ramp Eu vou... eu vou... eu vou nair a porta e smoke o mini Claro Eu vou flash duas vezes no lado esquerdo Ah, não janta, não janta Não, não, não Primeiro flash Secondo flash Quais que o mini? O mini plant? 3-smoke no mini 1-smoke no mini 1-smoke no mini 1-smoke no mini 2-smoke no mini Nice Que cober que eu dei pro flanter agora, mano 1-smoke no mini Não fiz nada, só taquei a granada mesmo Ah, eles estão bem baixos agora Eu acho que eles vão puxar o lobby Ah, smoke no wall fora, eu vou smoke no top mini Vamos só trabalhar fora fora, para os caras Ok Eu acho que eles vão puxar o lobby, então o lobby player, be careful Ele vai se manter seguro, vamos para fora Vamos lá 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 Podemos dividir A em 10 segundos Eles não vieram para fora Eu vou molyar a caixa aqui Um... Vaixando Eu vou botar um blanco O que é que eles estão fazendo? 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 Poder ser uma caixa de cidade agora Os caras estão com muito pouco dinheiro A chance deles... O cara em miolo era muito grande Fazer Dá um pé fora aí O que você ia fazer? Não, não vai fazer Ah, eu trabalho na lobby, eu vou fora com o Guerrinho Vamos começar dando pega e daqui a pouco eu conecto as smoker para nós avisar Ah tá Você pega o segredo Você pode flicar o drone bem rápido, ok? Só... Muita das portas E mova em frente da vence E... Faz um pouco... Faz um pouco de radio Não, não, só um pé, só um pé aqui Quero, quero, quero Quero, quero Vou botar meu afro pra você Para afro Pegue uma... Pegue uma afro pra você Ok, vou pegar Pegue uma afro pra você Pegue uma afro 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 Bom mapa de guerra! Cala, os caras com o Shadow Forge, vóra mano! Peasy! Peasy peasy, lembo squeezy!